Nadavas para o Mardinheiro, vim trazer sempre um bordelador contigo. Ah, tu queres é festa? Tu queres é festa? Agora é que este Nadal, velho? Não está a casa? Hum? Não dá ainda? Não, ele tem que fazer... Olha, aqui está a partir já. Já estava. Mais? Não, leva mais um bocadinho. Leva. Está bom. Queres lá disso? É habilidades, é o que é aí. Está bom. Queres fim? Próximo. 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 Próximo.